Música Não dá pra pensar a indústria de energia, isso não tem historicamente, ela é concentrada num único grupo empresarial, um monopólio, vamos dizer assim, do capital nessa indústria. E nem haveria estado para mediar o interesse colocado num monopólio. Então aí, a estrutura é aquela estrutura que a gente vê, e que não é modelo, está lá em vários documentos, é uma estrutura política em que se montar a geração, um território, uma área de negócio, a transmissão, uma outra área de negócio, e a distribuição, uma outra área de negócio, criando uma quarta etapa, que é a área de comercialização, criando dois ambientes de contratação da energia. Mais do que isso, antes de estruturar tudo isso, simultâneo, porque essas foram questões assim, não vamos pensar que isso foi arquitetado, esse é um processo que é feito, o capital constrói um processo na busca de uma organização que atenda o quê? Os seus interesses. E nesse processo, cheio de contradições, não é à toa que, assim, não dá para ver na década dos anos 90 e no início da década dos anos 2000, um número de problemas que eles tiveram, vi de racionamento e outras questões. Mas, uma das questões centrais era, então, transformar a mercadoria, eletricidade, que era vendida aqui, aqui marcado pelo custo de produção, ou seja, se a gente usar aqui, ou seja, ela estava referenciada no custo de produção, mas o lucro médio que o capital espera dentro daquela atividade. Que era o que a gente vê, por exemplo, ainda em alguns estados americanos nos Estados Unidos, até conversava agora há pouco no almoço com o colega, e aí dizíamos, né, ó, Washington, por exemplo, nos Estados Unidos, a tarifa custa, seja industrial ou comercial, custa cerca de um terço do valor da tarifa nossa. Por quê? Porque a tarifa lá está fundada, a energia elétrica lá está fundada na produção de hidráulica, e o custo de produção hidráulica, considerado lucro médio, alcança por volta de um terço da commodity mundial. Mas, então, uma das questões centrais, quando iniciou o processo de reestruturação, que dividiu essa cadeia desse jeito, uma questão central foi transformar a energia elétrica em uma commodity. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL